E a gente abre a edição dessa segunda-feira falando sobre as estatísticas da violência no trânsito. Nas regiões oeste e noroeste paulista, a cada 10 mortes causadas por acidentes, 4 envolvem motociclistas. Imprudência e pressa, combinação que pode ser fatal para quem se locomove por duas rodas. Eu acho que é de respeito o trânsito. É mais pressa mesmo, o pessoal anda com muita pressa. Eu acho que abusa um pouco, viu? Abusa e não é pressa não, é descuido. A praticidade proporcionada pela moto cria a falsa sensação de segurança e o acreditar que sempre dá tempo aumenta ainda mais os riscos. De acordo com o InfoSiga, no primeiro trimestre deste ano, foram registrados 90 acidentes com mortes nas regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo. Dessas ocorrências, 37 envolviam motociclistas. Ou seja, a cada 10 acidentes de trânsito com morte, em 4, as vítimas estavam de moto. Bruno Mari Lopes tinha 20 anos e morreu após ser atingido por um carro que, de acordo com a polícia, não teria respeitado o sinal de pare. O acidente ainda deu uma reviravolta. Por meio dessas imagens de circuito interno, a família conseguiu desmentir a versão dada pelo casal que estava no carro. No boletim de ocorrência, a mulher disse estar dirigindo, mas quem dirigia na realidade era o marido dela, como revela a gravação. Esse carro finge que para, dá a impressão que vai parar e ele está na preferencial, é mão dele, ele está subindo e quando você sobe a avenida, você pede marcha, pede para você subir. E aí ele acha que o carro vai parar, o carro dá uma parada, aí ele vai de novo, aí ele acha que ainda o carro vai parar e ele continua indo. Em nenhum momento ele reduz, porque o pare não era dele. O acidente aconteceu na primeira madrugada do ano em Birigui, Noroeste Paulista. Nos três primeiros meses de 2018, a cidade registrou três acidentes com mortes. Todas as vítimas estavam de moto. Para mudar essa realidade, a prefeitura tem investido em ações educativas no trânsito do município, que só no último ano recebeu quase mil motos a mais circulando pelas ruas. É preocupante pelo número de habitantes habilitados que nós temos e o alto índice de motociclistas, motocicletas no município. Nós continuamos fazendo os pedágios educativos, as palestras nas escolas, nas saídas das fábricas, distribuindo. Todos os eventos que envolvem motociclistas, nós estamos presentes com as camisetas do Chegar Bem é Chegar com Vida, que foi uma campanha, é uma campanha voltada justamente para motociclistas, porque isso é muito preocupante para nós. Obrigado. 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 Obrigado.